Bom dia, boa tarde, boa noite, boas sei lá o que, o horário que você estiver assistindo isso, essa é provavelmente uma das primeiras citativas da minha vida de gravar um vlog. Hoje é o dia do lançamento do livro, estou aqui no Alice's House. Taranararã! Essa parede maravilhosa é ela que fez, gente, muito artista, contratem, vou deixar a roupa aqui. Mas, eu ia gravar um Get Better With Me, só que eu já escolhi a roupa. Eu não vou mostrar pra vocês verem como vai ficar prontão. Cabelo, não vai dar tempo de fazer o cabelo em algum lugar, então o que eu fiz? Como meu cabelo é liso pra caramba, escorrido demais, eu fiz uma trança, molhei pra tentar deixar ele bagunçadão, uma coisa meio leoa. E é isso aí, agora vocês vão acompanhar quando eu estiver pronta com maquiagem. Estamos indo. Eu não trouxe nenhum óculos, amiga. Tira foto com o meu. A minha, eu odeio tirar foto, se não... Olha meu vídeo vibes, eu tentando fazer uma coisa, mas não consegui. Tcharanarã! A transição da gata, kkkk crime. Desacreditadas que deu tempo, estamos no Uber indo pro evento. Acabamos de entrar e a gente vai chegar com 7 minutos de atraso, mas não tem problema porque é o número da bênção. Então assim, foi tudo calculado nos céus, aleluia, igreja. Glória a Deus. Aleluia. Viu que deu certo as tranças? Tô me sentindo a própria Sophie de Mamma Mia. Sim, você ficou linda. I believe in angels. Tá certo, glória a Deus. Se não pudesse também, já era, mas glória a Deus. Hello, dancing queens. Nesse momento a gente tava entrando no prédio, onde seria o lançamento, e algumas pessoas estavam entrando no mesmo momento, então já pediram pra tirar foto, já teve um momento ali de abraços e foi muito legal. Acabamos de chegar aqui no local, estamos esperando do lado de fora. Pessoal, tá todo mundo lá dentro já. Vieram algumas pessoas atrasadas que já vieram conversar, tirar foto. E gente, eu tô feliz, glória a Deus. Deus, é muito bom. Expectativas, Alice, hein? Expectativas. Muito altas, muito altas. Ele vai fazer a gente entrar por trás do Tamarinho só pra não passar. Por isso que ele tá indo conosco. Tá bom. Então bora. Então bora. Subindo. Subindo. Amiga, aqui eu tô cantando peixe grande. Lindo. Dá super pra tirar foto de luz daqui depois. Aham. Gente, não lançamos a mim. Vamos tirar foto de luz. Eu vou tirar foto. É o que eu faria. Como tá? Tô gravando. Pera aí. Olha gente, quer dizer que eu acho que eu estou mais empolgada do que ela. aqui, quer compartilhar a emoção da autora. Não, eu quero saber por que que você... Qual foi o propósito. Entendi. Caledrina. É, a gente vai comprar lá. Caledrina. 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 Caledrina na surf. Surf. Tá, então depois... Ah, eu tô muita limpa, então. Super risada de vilão da Disney. Show me your outfit. This is my outfit for the day. And if you don't like it, and if you don't like it, then you can go away. Tá todo mundo lá já, tão conversando super séria, gente. So, this is my outfit for today. And if you don't like it, then you can go away. Go away. Versão Christian da Trend. I think I'm gonna cry. Essa é a experiência que eu não lembro. Quando vocês chegarem na última página, vocês vão descobrir que precisa esperar o dono ficar pronto novamente. Não é isso? Porque isso... Não precisa dizer, né? Porque está espetacular. Um enredo maravilhoso. E eu tenho certeza que vocês vão se envolver com a história dos sete reis. Como nós, desde quando nos desenvolvemos, até descobrir o grande final da personagem central. Vem. Obrigada. Amém. Ai, Deus, que divertiu. Eu tava lá e falando, falando, falando. Aí quando ela começou a falar, gente, a gente pode fazer barulho. Aí depois eu pensei, eu tava falando, ela tentou. Vocês ouviram minha voz ali? Sim. Em nome da editora, a gente quer entregar... Gente, a Gabi não viu o livro ainda. Eu não tinha visto. Eu não... O meu filho. O meu filho. É aqui, ó. É aqui, é aqui. Então a gente quer entregar, em nome da editora, o seu bebê que nasceu. O seu bebê que nasceu. Gente, ó. Olha isso aqui. Muito lindo, né? Mas eu quero contar pra vocês como foi a ideia desse livro aqui. Muita gente aqui. A Gabi ali assinando os livros. Qual o seu nome? Nicole. Eu sou Alice. Nicole. Por que que esse livro tá marcado aqui, ó? O que que tem aqui de tanta marcação? É o que? Mostra aqui por câmera. É o Fili. Ensinamentos e frases funistas sobre... Uau! Tem muita marcação. Como que uma gata dessas não tem um boy? Gente, tô com essas fofas maravilhosas. E eu queria fazer uma pergunta. Vou começar por aqui. Quanto tempo você acha que você vai ler o livro? Em quanto tempo você acha? Em dois dias. Dois dias. Uma semana ou menos. Um mês porque eu trabalho. Então eu tô de casa muito tempo. Tá certo, tá certo. Mas aí vai pegando de pouquinho em pouquinho. Tá no intervalo. No trem. No trem. Muito boa ler no trem. Você tá em lenta de São Paulo. E você? Eu espero que em menos de uma semana. Em menos de uma semana? É. E você? Quatro dias. Quatro dias. Dia? Não vai dar pra ler em dias, não. Não vai dar. Eu vou ler em dias. Dias, né? Não. Se não tem uma... Não, eu acho que não vai levar dias. Eu acho que vai levar uma hora porque eu vou engolir isso aqui. Eu acho que isso vai por volta de uns quatro dias. Eu não sei não. Você não sabe ainda? Eu acho que eu vou ler bem rapidinho porque eu tava tão ansiosa pra ler. Não. Então eu acho que você vai engolir bem rapidinho. É, Gab, eu só queria falar pra você que eu quero saber que horas que chega meu honorário, tá? Porque hoje eu trabalhei de filmemaker. Faz... Não é fácil a vida do filme. Já viu esse vídeo? Hoje eu trabalhei pra ler de filmemaker, por seguro, de fotógrafo, de segurança. Hoje ela não me deu nenhum livro, você acredita? Nenhum lágrima de vidro ela me deu. Eu também. Então, a Gabi ficou pedindo pra eu fazer uns vídeos deitada. Então eu vou fazer um vídeo, tá? Pode vir aqui, filmemaker. De todos os anos, né? Gostava? Quanto mais eu conseguir pegar, melhor. Foi, Gabi. Obrigada. O Otto veio aqui só pra tirar atenção da Gabi. É muito biscoitinho. O Otto biscoitou ali, já tava dando certo. Ele veio aqui pra tirar atenção do negócio. Não entende que é a vez na Gabi de brigar. É, ele é meio egoísta, assim, né, gente? Que convive com ele, sabe que o bebê... Olha, ele tá lá, se achando. Apoiando a parede, achando que tá na casa dele. Terminamos o evento. Digam oi, pessoal. Foi muito, 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 muito bom. Foi uma loucura. Estamos saindo desse lugar. Achei muito legal aqui. E é isso aí. Depois eu paro pra contar pra vocês com calma algumas coisas, mas foi uma experiência muito doida. Ou vou contar alguma coisinha agora. Mas teve pessoas que chegaram, assim, chorando e contando testemunhos tão grandes. Então eu queria muito ter dado mais atenção pra todo mundo. Só que a gente tava corrida. Então se você esteve aqui, saiba que mesmo que a gente não pôde conversar tanto, vocês somaram muito e falaram coisas que eu jamais vou escrever. Ai, gente, desculpa. Era esquecer. Minha cabeça tava literalmente nos livros. Peço que perdoem-me por ter quebrado o clima. Vou estar orando por vocês. Então um beijo gigante. Meu Deus do céu. Glória a Deus. Olhem aqui. Cabeças, cabeças, cabeças. Nossa, amiga, que ângulo bom, né? Obrigada. Você gostou? Eu adorei esse ângulo, né? Favoreceu demais. E o que que achou? Como é que foi lá? Nós e o staff ficamos bonitos de qualquer ano. Só tenho uma coisa pra te falar, amiga. Tem tempo a perder. Aleluia. Correndo pela paz, irmão. Eu cheguei um pouquinho no final. Pois é, o Otton ficou preso no metrô? Incrível. Me perdi em São Paulo, gente. E você aí, vocês? Eu fui staff hoje, né? E eu fui vencida pra fazer tudo. Yeah! Tripé um ano com o meu amiguinho. Muito obrigada, Ló. Tudo bem? Terminamos, gente. Olha o rolio de anos. Muito rolio de anos. Foi muito bom. Foi muito, muito, muito bom. Eu não tô conseguindo levar a sério. Porque meu amigo... Deixa eu mostrar. Fica com a mãozinha assim. Olha como é que ele tá gravando. Essa é a cena que eu tô vendo enquanto eu falo com vocês agora. Eu não sei como terminar um vlog. Até porque eu acho que... Não, eu já fiz um quando eu era pequenininha. Mas foi tipo uma coisa bem zoada. Então é isso aí. Tchau. Muito obrigada por assistir. Espero que nós possamos estar juntos no próximo livro. E no próximo, e no próximo, e no próximo, e no próximo. Reticências e bolinhas. Se Deus quiser. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês. Tchau. Agora eu tô ficando aqui só mais um pouco. Porque eu tô muito linda. Porque Deus nos fez gatos. Amém. É? Eu acho que esse foi o final. Então, tchau. Tchau.